Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um vídeo Primeiramente, pessoal, como é que está vocês aí, tudo bem? Aqui nós estamos todos bem, graças a Deus Estamos aqui para o café da tarde, as crianças acabaram de tomar o café da tarde Estamos aqui brincando, né? Já está de noitinho, já estamos com luz acesa Vou mostrar para vocês aqui, tem comida pronta aqui Para daqui a pouco, quem quiser comer, vai comer E é assim, já está meio que escuro ali Nós já estamos aqui debaixo de luz As luzes já estão acesas Seu Reginaldo está aqui com os netos Fala um oi aí para o pessoal, seu Reginaldo Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Nós estamos aqui com a netalhada, está aparecendo uma creche Olha aqui Só tem esse menino aqui, olha o Richard Só ele que é homem, o resto é menina São as joias preciosas da vovó e do vovô Eles não vivem sem nós, eles vêm aqui todos os dias O fim do dia está cheio de meninos aqui É, só quando nós vamos dormir é que eles vão embora Eles amam ficar aqui Não pode não, neném Né, criançada? Fala um oi aí para o pessoal Oi O que vocês têm que falar para o pessoal? Inscreva-se no canal e assine o sininho E dá o like É isso aí, deixa aquele belo comentário, né Reginaldo? Positivo Pois é É isso aí pessoal Aí meu vovó Vovó, 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 vovó Esses aqui eu vou te falar, viu Eles é muito feliz com o vovô e com a vovó Olha lá Já está escuro Olha aqui a mais a pequenininha São os dois mais pequenos, né São os caçula da família O Richard e a Sofia Não pode brigar Olha aqui, ó O pessoal está vendo vocês, ó E é assim pessoal Nossa vida é essa aqui, ó Nós não saímos para lugar nenhum Até por causa da pandemia Mas os netos têm que estar sempre aqui com nós Né? Sempre, sempre, sempre Sempre fazendo festa Não pode gritar Ali tem uma mamãe que está chegando Chega aqui mamãe Tem a mamãe, a nora que está chegando aqui Né? A mamãe dos meninos Ele está só com nós, né? Aí chegou aqui a mamãe Fala um oi para o pessoal Só que vocês não falam muito alto Porque o pessoal Não tem ouvido forte Para suportar os barulhos de vocês Só aí o Reginaldo que suporta Né, Reginaldo? Isso aí Vai ter suportado É a nossa nossa Olha aqui, ó Esse aqui É a mamãe do Richard E da Stephanie Da Stephanie Essa aqui, ó É Essas duas que estão na rede Uma é do Diego E a outra é do Cleiton, né? Que é Gêmeos Catina E aquela ali é a Heloísa Que é do Diego também E a Sofia Que está na rede Na rede não No balanço Que quase derrubou a prima É a do Cleiton Entendeu? Então é isso São um casal Que é da Thaís Que está ali Do Xandão, né? E as duas meninas do Diego E as duas meninas do Cleiton E assim Eles vieram para cá Tomar o café da tarde E sempre ficam por aqui E é isso Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Como se bebe, né? Aqui prontinho E aqui é assim As panelas sempre quentinhas aqui, né? Quando alguém quer comer A gente já fala Menino, você quer comida, menino? Aí você responde Queremos Ou senão ele chega E já fala Vó, estou com fome Quero comer Aí lá e vai nós dar comida Mas geralmente Quem faz os pratos é o Reginaldo Elas preferem o Reginaldo Porque diz que o Reginaldo faz Preparam a comida bem Bem bacana E elas gostam de comer, viu? A comida O prato que o Reginaldo faz Né, Reginaldo? Então Vai aí Dá um recadinho aí Para Um recadinho aí Para o povo Tudo aqui, pessoal Um abraço Para todos vocês aí Um abraço bem acorchado Para todos vocês aí Deus abençoe a todos Que todos estejam com saúde É isso que nós desejamos Para todos vocês, viu, pessoal? E não esquece do joinha aí, viu? Sapeca aí Uma meia dúzia Ou seis aí Para poder segurar A meia dúzia Tá bom, pessoal? Esquece isso aí, não, viu? A fofinha Aqui está Muita visualização E pô Joinha Tá bom, pessoal? Não esquece isso aí, não Faz isso aí Se a gente lhe isso aí Escuta aqui O vovô está falando É isso aí, pessoal Dá uma acorchada aí No canal da fofinha Que a fofinha fica feliz, viu? E é só vocês Podem acorchar o canal dela Tá bom, pessoal? É isso aí, povão É isso, pessoal Tocar o barco para frente Que é uma alegria Para todos nós Não, pessoal? É isso aí E é isso Nós estamos muito contentes Que está vindo Bastante pessoas Gente, eu estou filmando Calma, calma Está vindo bastante gente, né? E estou contente Com todos vocês Deixando um belo comentário O seu Reginaldo Fica aqui junto comigo E isso é vagabundo, viu, pessoal? Assistindo os vídeos Agora mesmo nós estávamos assistindo Lá do Paulo Lá de... É isso aí Do sítio Calagô Calagô Raíssa 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 e Heloísa Vou falar para o seu pai, viu? O seu pai está vindo aqui na gravação O que você está apontando Eu estou falando com o pessoal E vocês não estão tendo educação com o pessoal Vocês não podem fazer isso Então, aí está vindo bastante pessoas Eu estou muito feliz E está vindo muitos inscritos novos também Que os que estiverem chegando Sejam bem-vindos, pessoal Nós abraçamos vocês com muito amor Com muito carinho Tá bom? E esse videozinho Eu fiz aqui só para vocês Para registrar esse momento aqui Com meus netos, né? Que nós estamos aqui Eles vieram para tomar o café A Thaís veio tomar o café Mas já chegou tarde, né? Não foi, Thaís? Cheguei tarde demais Pois é Mas tem café Aí é isso Aí eu vou mostrar aqui para vocês A louça está aqui para ela lavar Louça aqui que não falta, né? É muita criança E muita louça também Aí eu vou mostrar para vocês aqui Como que já está Meio que a noite, ó Bem gostoso aqui a noite, ó Está vendo? Aí, Luiz, ali Né? E é isso Fazer um videozinho pequenininho Só para Para deixar registrado Esse momento aqui para vocês Não é, Reginaldo? Não pode, né? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo, pessoal Quer falar mais alguma coisa? É, o que tem que falar já está falado Está tudo falido O que ele falou está falido Viu, pessoal? É isso mesmo Só um abraço mesmo para vocês aí Com muito carinho, né? Para todos vocês aí As inscritas Os inscritos também Tá bom, meus queridos? Um abraço para todos vocês aí É isso aí E é isso, pessoal Deixando aqui registrado para vocês Que é muito bom a família reunido, sabe? Ter muito amor um com o outro, né, Reginaldo? É isso mesmo Sempre estar junto Não só quando precisa na doença Assim, não Sempre na felicidade também Que nem nós vivemos aqui, né? E os dias curtos, né, pessoal? Na terra É Nós sabemos disso aí Então tem que curtir bem as crianças Os netinhos Porque nós já estamos na carreira dos idosos já, né? É Então quem está no caminho dos idosos Tem que ter o tempo mais Para curtir os netos aí Brincar E se divertir E se alegrar Porque de hora para outra, né, pessoal? Nós estamos partindo dessa terra Não é isso mesmo? E é assim, pessoal É Que dança é essa? Nós não temos tristeza, não Porque quando nós pensamos em ficar triste Os netos chegam e alegram nós, né? Porque não tem como Nem tempo de pensar em tristeza, né, Reginaldo? Não tem nem tempo de pensar Porque eles ficam tudo animados Tudo Vira um trovão aqui, né? É Aí não tem como A gente ainda vai se alegrando mesmo É Nossa, gente É muito bom Olha lá os dois ali, ó Se pegando ali Olha lá A Thaís está provando só o café Se não sobrou o pão para ela Está tomando pelo menos o cafézinho preto ali, né, Thaís? Você vai cair É isso aí, Thaís Faz um... Fala um tchauzinho aí, pessoal Pede para o pessoal aí fazer o quê? Se inscrever no canal Deixa o like Comenta lá embaixo É isso aí, tá vendo? Já dá para ser um youtuber aí Falou direitinho E é isso Cadê a criançada para despedir aqui do povo, gente? Tchau! Tchau! Foi todo mundo embora já ali? Cadê eles? Estão brincando por ali já Fala tchau, Rui Tchau! Tchau! É isso mesmo Aperta o dedo e bota Se inscreve aí, pessoal O Reginaldo vai despedir aqui do pessoal É isso aí, meu pessoal E vamos deixar um comentário aí Que é o que nós gostamos muito Deu comentário de vocês, viu? Alegra mais nós Nós ficamos contentes Ficamos assistindo os vídeos aí Junto com a minha fofinha E nós achamos os comentários Muito bacanas É isso aí que nós precisamos E é isso que nós esperamos Todos vocês, tá bom, pessoal? Então nós ficamos por aqui Um abraço E o Reginaldo E o Tadonelacê Para todos vocês aí Tchau, tchau E fui! É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau! 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 Tchau!